e aí galerinha tudo bom com vocês mais um vídeo aqui para o canal essa mesa aqui que eu vou indicar aqui ok ela tem três auxiliar é um marcano ela tem multi em todos os canais aqui ok cada canal aqui tem tem a opção aqui de ativar e desativar o seu o seu áudio né on e off então para quem está iniciando aí vai ter mais controle né aqui você pode é é mandar o sinal para os master ou não né ou só para os os auxiliares é um mês de sonho que vale super a pena todos os canais e tem falta um pau né que é pra ativação e de alguns microfones tem um louco aqui que é pra o corte dos graves ok todos os canais tem aqui é o ganho como vocês já podem ter uma tem uma noção eles têm é quatro níveis aí de equalização aí que poucas meses tem ok ele tem o o agudo o médio agudo o médio e o grave e essas quatro é qualizações fazem muita diferença é para principalmente para voz para deixar um som mais limpo um som mais é adequado aí a aos pa ele tem três auxiliar esse aqui é o efeito e esse aqui é o balanço e aí é cada canal como já disse tem a opção de ligar ele né ou deixar ele mudado você pode também é separar só o áudio de um canal e enviar para um para um auxiliar específico ok ou pode enviar para dois ou três auxiliar ou ainda mais para o fone de ouvido sem sem para sem passar aí pelo pa ok é até o 12 tem é o seu ações é quase ação e separado né e esses aqui é para o efeito e o outro é para o bluetooth o bruto fique está conectado é basta conectar ele tem tanto bluetooth como o pendrive além de uma conexão e para o computador essa mesa de sonho pra quem tá iniciando mas quer ter mais um é um é um acesso é ao outro para outras funções que as que as mesas comuns não tem essa que é uma boa indicação e eu já usei ela há um bom tempo e todas essas funções aqui ajudam muito muito aí ao técnico a te desenvolver as suas habilidades com uma mesa assim eu consigo ter três retornos separados né é para o palco exemplo eu posso ter um retorno né só para o cantor né um só para o baterista e ou e outro para as guitarras e violão né um exemplo é e aí eu como técnico eu vou ter todo controle aí é de bluetooth de é de pa ok de retorno então eu eu vou ter como é não passar por verchame o bluetooth tem como passar as pastas o bluetooth não o pendrive perdão eu tenho como passar tanto as pastas como as faixas e então é algo que realmente como já disse anterior poucas meses vai ter essa essa opção além de que essa essa daqui tem os equalizadores né que vão aí facilitar também para o técnico tem um tem um ajuste bacana e aqui eu consigo também aqui ter as é ativar ou não a equalização né que a de sete bandas e além do mais eu tenho os subgrupos e eu posso enviar é eu posso aumentar o som só de um subgrupo específico exemplo eu ligo é o instrumento de corda em um sub grupo e se eu ver que ele está baixo eu vou que aumento são subgrupo específico eu não preciso aumentar o p a eu só aumento um é um auxiliar e pronto eu já eu já usei mesas digitais com essas opções é principalmente 44 que nobres de é de qualização que geralmente as mesas de som elas só tem grave médio agudo e essa aqui tem quatro opções então ela te daí um controle na é nas mãos que vai surpreender a quem está ouvindo o som é você vai aprender mais né até o mais mais controle de é do é do som né esse que esse botão aqui é para ativar o quanto para mim todos os canais né que é 48 volts dificilmente a gente usa é é mais quando o o microfone pede essa opção e aqui eu tenho as as os comandos aqui individuais para cada canal eu eu posso ativar todos de um de uma vez ou cada um separado e esses botões aqui de onde de on off eles são realmente aí para para quem tá iniciando é essa é essa mesa vai te deixar isso surpreso e além e além do do mais ela ela é muito tempo ela é muito intuitiva ela quando tá quando tá ligado ela tá acesinha né quando tá apagado quando tá desligado ela fica apagado do o led então isso dá uma uma sensação de que você está realmente entendendo a mesa né que essas outras é essas mais básicas é é você tem poucas opções né às vezes o microfone é da da microfonia e você só tem a opção de de mexer só no pa você não tem os os retornos então para o técnico que tá iniciando gera um um problema aí de um quebra-cabeça quase né então esses auxiliar aqui eles são justamente para isso e esses auxiliar você pode ativar eles para passar o som antes da equalização né grave médio agudo ou para passar o som direto para quem não entende sobre isso é bem é bem simples você escolhe o microfone passa pela qualização grave médio agudo ou não se você quer uma voz uma voz mais básica a voz própria da pessoa sem passar pela equalização bota para passar sem sem ela essa mesa tem essa opção e raramente é de meses assim com 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 botões né falando assim mais rústico são poucas que eu conheço uma uma das marcas que eu vejo que investe muito nessa área para ter mais tecnologia em mãos é realmente arcano ok então eu indico essa 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 marca aí para quem tá iniciando aí a arcano tombe tombe 12 é ótimo aí para para igreja tá bom gente e ela vai te dar aí é um suporte a mais e assim você vai poder crescer né é não é não é não é não é uma edição profissional ok